Música O candidato a vice-prefeito de Pelotas, Adalim Medeiros, do PMDB, foi impugnado na segunda-feira. Segundo o juiz eleitoral, Paulo Ivan Medeiros, Adalim não prestou contas na época que era presidente da Câmara em 2009. Foi quando eu dei o reajuste para os vereadores e funcionários da Câmara, mas antes de eu dar esse aumento, existe um setor contábil que te determina até quanto tu pode dar. Existe uma assessoria jurídica que diz se é legal ou não é legal. E baseado nisso eu dei o aumento. Eu fui induzido ao erro. Eu não fiz por dolo ou por má fé. Em reunião com o partido, ficou decidido que Adalim irá recorrer da decisão. Mas para não comprometer a chapa, ele se afastou da candidatura. 30, 40, 50 dias vão sair só depois da eleição. E se ela for mantida a impugnação, e se a nossa chapa for a vencedora, eu acabo, a nossa chapa acaba perdendo a eleição em função da minha pessoa. E eu para não prejudicar, estou pedindo o meu afastamento. E eu quero agradecer, estou pedindo o meu afastamento. Obrigado.